Salve família Tricolor, sejam bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal Turbina na Área para a gente falar de São Paulo. São Paulo venceu o RB Bragantino pela 33ª rodada do campeonato, uma boa vitória do São Paulo. Não fez uma boa partida o Tricolor, mas conseguiu a vitória e o placar por 1x0 é importante. O resultado ajuda o São Paulo na tabela e a gente pode já ficar tranquilo quanto à questão de rebaixamento. São Paulo chega a marca de 45 pontos, se afasta da zona de rebaixamento, pelo menos 8 pontos de diferença e agora pode pensar nos próximos jogos com mais tranquilidade. A gente vai falar dessa partida, da atuação dos jogadores, da atuação também de alguns jogadores que mais uma vez desperdiçaram oportunidades e também sobre a escalação do técnico Dorival. Na minha opinião, Dorival erra na escalação e em alguns momentos também eu acho que o Dorival poderia ter tentado uma coisa diferente nesse time do São Paulo. O importante é a vitória, o São Paulo consegue o gol de pênalti, o gol do Erisson, no final do jogo praticamente. O árbitro que deu 11 minutos de acréscimo, a gente vai falar dessa partida. Seja muito bem-vindo por aqui, se você está chegando agora, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua presença, conto muito com seu apoio, deixe o seu like que ajuda muito aqui o nosso trabalho. Vamos falar primeiro aí da classificação do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o São Paulo consegue se afastar ali da parte de baixo da tabela, né? O São Paulo fica na nona colocação com 45 pontos. O São Paulo que ainda tem um jogo a menos dos demais aí da competição. São 32 jogos até o momento, 12 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. O São Paulo que tem 37 gols marcados, 35 sofridos e um saldo positivo aí de 2 gols, né? Das últimas 5 partidas, o São Paulo tem 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota e mais 1 vitória, né? O São Paulo que vem ganhando os jogos em casa e infelizmente não consegue vencer os jogos fora do Morumbi. Com o mando de campo na Vila Belmiro, o São Paulo venceu o RB Bragantino por 1 a 0. Ali na parte de baixo da tabela, né? O Fortaleza, Internacional, Cuiabá, Corinthians, Santos, Bahia, né? Os times que estão ali na parte de baixo, Vasco da Gama e aí a zona de rebaixamento com 37 pontos, Alto Cruzeiro, Goiás, 35, Coritiba, 26 e o já rebaixado América Mineiro com 21 pontos, né? Aí os clubes que estão na briga pela chance ali de escapar da zona de rebaixamento, né? Internacional com 43, Cuiabá 41, Corinthians 40, Santos 38, né? Uma briga bem acirrada na parte de baixo da tabela. Na parte de cima da tabela, o São Paulo acaba ajudando os adversários, né? Vencendo o Bragantino, o São Paulo consegue segurar ali o RB. Isso tem ajudado aí na rodada o Palmeiras, o Grêmio e o Flamengo, né? Os times ali que estão brigando pelo título e principalmente o Botafogo. Com a derrota também momentaneamente aí do Palmeiras para o Flamengo por 2x0, o jogo que ainda está acontecendo, né? O Botafogo vai tendo aí uma rodada boa, de repente, para vencer o jogo e se afastar ali dos postulantes ao título, né? Ali dos adversários. Uma boa rodada também para o Grêmio. Se conseguir a vitória aí em cima do Botafogo, pode chegar a 59 pontos e fica praticamente tudo embolado ali na classificação, na parte de cima da tabela. Então, Campeonato Brasileiro bem disputado, parte de cima embolada, a parte de baixo também bem acirrada a disputa ali para fugir da zona de rebaixamento. Aí, momentaneamente, a classificação do Campeonato Brasileiro. O Dorival Júnior colocou o São Paulo no 4-2-3-1 com Rafael Arboleda Beraldo Wellington, Rafinha na lateral direita, Alisson, Pablo Maia, Wellington Rato, Luciano, Michel Araújo e Juan. É uma partida razoável de alguns jogadores. A dupla de zaga foi bem na partida. Arboleda e Beraldo vão ficar com a nota 7. Rafinha também uma boa partida, nota 7. Wellington, nota 6 para o Wellington. Foi substituído no intervalo, entrou o Caio Paulista. Na minha opinião, o Wellington até que vinha bem ali na partida, mas foi substituído. Alisson e Pablo Maia, uma excelente partida também. Os dois vão ficar aí com a nota 8. Já o Wellington Rato, não gostei da partida. Errou bastante ali cruzamentos, lançamentos, passes também. É um jogador aí que, infelizmente, está devendo após ali o jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, né? Que ele marcou o gol, depois não jogou mais nada, né? O Wellington Rato aí com a nota 4. Luciano, também é uma partida bem abaixo. Infelizmente, aí o Luciano desplicente na partida, em alguns momentos ali, né? Tentando finalizar, fazer umas finalizações ali erradas, né? O Luciano que domina, em vez de chutar de primeira, né? Muito desplicente aí, na minha opinião. Uma partida muito ruim do Luciano, nota 4. Michel Araújo, um jogador esforçado. Infelizmente, não fez uma boa partida, mas é um jogador que tenta alguma coisa diferente, né? Vai ficar o Michel Araújo com a nota 6. E Juan, mais uma vez, desperdiça a oportunidade de entrar jogando. É um jogador que não tem cumprido ali a questão de substituir o Caléria, né? Uma das melhores oportunidades aí para um atacante vestir a camisa do São Paulo, um clube gigantesco. Um atacante aí que tem tudo pela frente, ainda é novo, né? E vem desperdiçando oportunidades. No começo do jogo, ali, até que estava bem esforçado, fazendo alguma coisa diferente, indo para cima, mas depois ficou apagado o resto da partida e foi substituído. O Juan vai ficar com a nota 4. Os jogadores que entraram na partida, Gabriel Neves, o David, Caio Paulista, Natan, Erisson, e tinha aí no banco Diego Costa, Narroel Ferraresi, Alexandre Pato, Mendes, Alan Franco, Tales Costa e Jandrei. Os que entraram, Gabriel Neves, David, Caio Paulista, Natan, vão ficar com a nota 5. E Erisson, pelo gol que acabou ajudando o São Paulo aí na vitória em cima do RB, vai ficar o Erisson com a nota 8. Mas não fez nada diferente, né? Só fez ali a questão do gol de pênalti. O Caio Paulista fez o lance do pênalti, né? Acabou sofrendo ali o pênalti. Vamos deixar o Caio Paulista com a nota 7 aí, por conseguir cavar o pênalti ali, que foi importante, né? Nas estatísticas do jogo, São Paulo deu 15 chutes contra 10 do RB, 5 chutes acertando o gol contra 3, 58% a posse de bola do São Paulo contra 42, 2, 445 passes trocados pelo São Paulo contra 3, 24, 84% a precisão de passes contra 74, 10 pautas cometidas contra 24 do RB, 2 cartões amarelos para cada lado, nenhum cartão vermelho, 2 impedimentos para o RB Bragantino e nenhum para o São Paulo, 9 escanteios a favor do São Paulo e 5 a favor do Red Bull Bragantino. Para a gente falar das próximas partidas, né? O São Paulo aí tem um confronto ainda contra o Fluminense, é um confronto atrasado, mas a próxima rodada é contra o Santos, o jogo na Vila Belmiro com o mando do Santos, São Paulo que joga fora de casa e vai tentar buscar vitória. O jogo no domingo, no dia 12 de novembro, às 6h30 da noite, né? Jogo importante aí visando a parte de baixo da tabela, o Santos que vem tentando escapar das lãs de rebaixamento e o São Paulo que se conseguir um empate ou pelo menos ali uma vitória ou um empate já consegue ficar livre de uma vez por todas aí de um possível rebaixamento, né? Mas ali diante da tabela, o São Paulo a 8 pontos do primeiro da zona de rebaixamento já está praticamente bem tranquilo aí o São Paulo na tabela do campeonato, né? Estas são as informações neste vídeo de pós-jogo para a gente falar de São Paulo 1, Red Bull Bragantino 0 e, na minha opinião, Dorival Erra na escalação. Eu teria montado o São Paulo diferente, num 4-3-3, não com a presença do Juan, mas com a presença do Caio Paulista no ataque e o Wellington na lateral, lembrando que o Caio Paulista é atacante de origem e foi adaptado como lateral esquerdo, então teria feito alguma coisa diferente para surpreender o Bragantino com velocidade, com ultrapassagens e deixaria o Luciano um pouco mais centralizado no meio da área. Dorival acabou achando outro jogador ali, outro sistema, né? Não tinha também Ramos Rodrigues, que era uma das boas opções, não usou o Alexandre Pato, né? O jogador que veio sendo aí deixado de lado, agora foi relacionado, mas também não entrou. O Jackson Mendes, mais uma vez, também não entra. Jogadores que a gente sabe que o Dorival não vai colocar estão perdendo espaço e devem sair do São Paulo. Já o David também entrou, não fez muita coisa, né? O jogador que também não é do São Paulo. E o Erisson ainda é uma incógnita, né? A gente não sabe se o Erisson vai vingar ou não como um substituto do Caleri. E o Caleri que estava assistindo o jogo lá na Vila Belmiro, junto com a delegação do São Paulo. Isso mostra também que o atacante argentino, além de torcer ali pelo São Paulo, né? Mesmo operado, está indo, está assistindo os jogos. Isso faz toda a diferença também, né? O Dorival não fez uma boa escalação, na minha opinião. Demorou para fazer as trocas. Poderia ter mexido nesse São Paulo até antes. E é importante aí o resultado, né? Ajuda o São Paulo, mas, na minha opinião, o Dorival poderia ter feito alguma coisa diferente. Não gostei muito da escalação, o Dorival vai ficar com a nota 6, né? Com a vitória, aí ajuda um pouquinho a situação do técnico Dorival na frente do comando do São Paulo. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença. Volto na quinta-feira com o vídeo de repercussão para a gente falar da coletiva e das informações pós-partida e pós-rodada. E você confere aqui no canal. Então, se inscreve, deixa o like, ajuda muito a sua presença por aqui. Eu agradeço imensamente a sua presença. E lembro você que o São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve, tricolor paulista. Um forte abraço. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.